Quando eu enfrentava a depressão, teve um dia que eu acordei, eu tremia muito, muito mesmo. E eu lembro que eu estava toda inchada e eu sentia dores no meu corpo todo, mas eu sentia dor até no fio do meu cabelo, até os pés. E eu dormi, não estava doente. Quando eu dormia, eu não estava com dores, eu não sentia inchaço, nada. Mas eu sabia que eu estava passando pela depressão, que já é uma doença. E aí, quando eu acordei, eu estava muito mal, muito mal. E dentro de mim eu dizia assim, eu preciso chegar até o hospital, eu preciso chegar até o hospital. E eu me arrumei e fui para o hospital. Quando chegou lá, o médico perguntou, o que você está sentindo? E eu disse para ele, doutor, eu estou sentindo como se eu estivesse toda quebrada, eu estou inchada. E eu mostrei minhas mãos para ele, eu inchado, meu rosto inchado, meu olho estava pequenininho, porque estava tudo inchado. E eu disse, e eu estou sentindo dores, que se você dizer onde dói, eu vou dizer que dói o meu corpo todo. Todo. Aí ele disse, eu vou passar os exames para você fazer agora. Aí passou raio-x, passou ressonância, na mesma hora. Passou tudo, porque ele viu que eu estava toda inchada. E tudo em mim doía, e ele viu que eu estava me tremendo toda. Quando, aí ele disse, se você terminar de fazer, você espera lá, não vai embora. Disse bem-vindo, não vai embora e espera para sair o resultado, que o resultado vai sair. Aí eu fiquei lá, eu lembro que eu cheguei lá, acho que eram umas 11 horas da manhã. E quando deu, já quase indo assim mais para umas 5 para 6 horas da tarde, o resultado saiu, demorou bastante, né? Porque, claro, não tinha só eu ali. E ele já estava quase na hora de encerrar o plantão dele, e ele me chamou. E disse para mim que o meu corpo estava como se um trator tivesse passado por cima de mim. E ele perguntou o que eu andava sentindo durante os dias atrás. Aí eu disse para ele o que eu sentia, que eu dava calafrio, que eu não conseguia dormir, eu não conseguia me alimentar. E aí eu falei para ele, e ele perguntou se eu trabalhava, eu disse que trabalhava. Falei para ele que eu chorava muitas vezes, porque eu guardava muita coisa dentro de mim, né? E aquele médico disse assim, olha, eu vou passar um remédio para dor, um anti-flamatório, vou passar um anti-alérgico. E seria bom se você tivesse um outro acompanhamento. Era bom se você tivesse uma pessoa para acompanhar. Ele disse, você já foi algum psicólogo, alguma coisa assim? E eu disse que não. E aí ele passou os remédios e eu peguei as receitas e vim embora para a minha casa. Eu lembro que cada vez que o ônibus ele balançava, parecia que eu ia me quebrar toda. Porque eu sentia dor no meu corpo todo. E quando eu tentava falar isso para alguém, a pessoa não entendia que tantas dores, tanta coisa era aquela que eu sentia, né? Só que quem passa por depressão sabe o que é isso. Só quem já passou por depressão sabe o que é isso. E eu fui para a minha casa e eu lembro que naquele dia quando eu cheguei, eu fui lavar ainda uma roupa. E enquanto eu lavava a roupa, eu chorava muito, muito. Eu chorava muito, gente. Parecia que abriu uma torneira aqui dentro de mim e as lágrimas eram só caindo, caindo. E quando deu a noite, assim, pela madrugada, duas, três horas da madrugada, e o meu filho dormindo, todo mundo dormindo e eu não conseguia dormir, eu fui conversar com o Senhor. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor dê um baixa nessa luta, nessa enfermidade que eu tenho enfrentado, nessa situação espiritual, material que eu tenho enfrentado. Eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Aí se você perguntar para mim, né, tu não tinha fé? Sempre eu busquei e eu usei muito palavras de fé. Sempre eu orava usando a palavra de Deus. Sabe quando você escolhe um salmo e diz assim mesmo, a minha oração vai ser esse salmo. Ah, Senhor, eu fiz várias vezes. E eu dizia, Senhor, eu creio, Senhor, eu tenho fé. E eu não desisti. Uma coisa é certa. A gente não pode desistir. Parece assim que a gente está chegando no finalzinho de tudo. E Deus, é como se Deus estivesse olhando e dizendo assim, meu, eu vou ver até onde ela vai segurar sem desistir. E eu fui até onde eu pude. Eu não vou desistir, eu não vou desistir. E eu dizia para o Senhor, Senhor, eu estou igual aquela mulher que ficava batendo na porta do juiz Inico, né? Porque ele era injusto. Mas ele atendeu ela de tanto que ela insistiu. Ele atendeu. Eu digo, Senhor, e tu é justo. E eu vou bater na porta. Eu vou orar todos os dias apresentando essa situação até o Senhor me atender desse jeito. E ao mesmo tempo, eu dizia para o Senhor, Senhor, eu não estou te colocando contra a parede. Porque às vezes a gente diz assim, minha irmã, a pessoa insiste, insiste. Tanto parece que a pessoa coloca Deus contra a parede e quer que Deus faça. Aí eu pedia para Deus ter misericórdia da minha vida. Mas eu precisava de um socorro. Eu precisava de um socorro. E quando foi naquela madrugada, estava indo já quase assim para umas 5 horas da manhã. Quando um raio, um raio entrou assim pela janela, pelas brechas da janela, entrou um raio. E eu ouvi uma voz, só que era a voz de uma mulher. E ela dizia que, ela disse assim, quando entrou aquele raio. E eu olhei assim, eu lembro muito bem que eu estava sentadinha no canto da cama. Eu estava sentada no canto da cama. É esse horário. E eu estava chorando e eu orando, conversando com Deus, quando entrou aquele raio. E aí quando eu olhei assim, para ver que raio era aquele que estava surgindo naquela hora. E aí eu ouvi uma voz dentro do quarto. Todo mundo dormindo e eu ouvi a voz de uma mulher. A voz não era de uma mulher nova. Era como se fosse assim de uma anciã, uma senhora. E ela disse assim, net. E eu, sabe quando você fica procurando aonde está aquela pessoa falando? Só que eu sabia que a minha casa estava trancada, o portão estava trancado, não tinha nada aberto. E aquela voz ali dentro do quarto. E ela disse, net, ora por ti. Clama por ti. Se consagra pela tua vida. E não coloca ninguém na tua oração. Na mesma hora eu lembrei que todas as vezes que eu ia orar, eu colocava todo mundo que eu podia na minha oração. Todas as vezes. Nem meu pastor, todas as vezes eu orava por todo mundo. Eu lembro que eu tinha caderno e eu anotava pedido de oração de todo mundo pra mim orar. Só que parar, fazer um período de consagração só pela minha vida, eu nunca tinha feito. Sempre que eu ia orar, eu colocava as pessoas na minha oração. A minha mãe é do mesmo jeito. A minha mãe dizia assim, mãe, ora por fulano de tal. Ela bota um monte de gente na oração. Aí eu digo pra ela, mãe, é só por isso aqui. E aí eu aprendi. Eu fiz um período de 15 dias. 15 dias foi o que eu senti, né? Veio assim, no meu entendimento, que era pra mim orar durante 15 dias. E eu orei durante 15 dias. Todos os dias. Eu orava de manhã, eu orava a meia, eu orava a meia, eu orava a seis horas da tarde, eu orava a doze horas da noite e eu orava a três horas da madrugada. Todos os dias, durante 15 dias. Com 15 dias, eu lembro muito bem, eu já não era mais a mesma net. Com 15 dias de oração, eu não era mais a mesma net. Aquela net que dizia que orava com fé, não. A net agora, que tava com os 15 dias de consagração, de oração direto, essa agora tinha fé. Ali eu vi que o meu espírito se fortaleceu. Ali eu vi que a minha intimidade com Deus, ela ficou muito maior. Aquela net ali, tava uma net preparada, forjada, fortificada. Aquela ali. E aí eu percebi que eu tava com uma coragem, com uma ousadia. E eu não sentia mais a vontade de chorar, eu não sentia mais aquele tremor, eu não ficava com dores, eu não ficava inchada. Eu não ficava com aquele medo de ficar dentro de casa. Uma hora eu tinha medo de ficar dentro de casa, outra hora eu tinha medo de sair na rua. Era uma loucura. Dentro da minha cabeça e as sensações que eu sentia. Tudo aquilo ali acabou, tudo aquilo ali passou. E eu tenho milhões de motivos pra agradecer a Deus e dizer pra você, Deus é fiel. Ele não te abandonou. Ele tá aí, ele cuida de ti, ele zela por ti. Mas ele precisa ver que você tem fé, que você não desanima, que você lê a palavra, que você confia no Deus dessa palavra. Deus, ele quer fazer coisa grande na tua vida assim como ele fez na minha e ele tem feito na minha. Todos os dias da minha vida, quando eu acordo, eu digo, Senhor, obrigado por mais um dia. Quando eu tava doente daquela maneira, eu pensava que eu ia dormir e não ia acordar mais. Eu pensava, todos os dias eu achava que era o meu último dia de vida. E eu tenho tantos motivos pra agradecer a Deus e dizer como ele é bom, como ele transforma a minha vida, como ele transformou a minha vida. E assim também, ele quer transformar a tua vida. Ele quer fazer muito mais, ele quer fazer muito mais do que tu pensa, do que tu imagina. Muito mais ele quer trabalhar na tua vida. Porque ele é fiel, ele é fiel. Além do que pensamos, do que podemos imaginar, ele é fiel. Então acredita, acredita que o Senhor hoje, ele quer transformar a tua vida, ele quer transformar o teu modo de pensar, o teu modo de sentir. Ele quer fazer essa transformação, mas você precisa crer. Você precisa acreditar que ele pode, e ele pode muito, e ele pode muito mais do que você pode imaginar. Então vamos orar. Eu quero te dizer, Deus, ele é fiel. E ele é o refúgio, e ele é a fortaleza, ele é a rocha, ele é a água. Ele é a água que mata a nossa sede espiritual e material. Ele é o médico dos médicos, é ele que cura, é ele que sara, é ele que tem o poder de quebrar toda maldição. Você agora que diz, não, parece que fizeram uma obra contra a minha vida. Deus, ele tem o poder de anular toda palavra de maldição. Ele tem o poder de quebrar toda maldição, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai, nesse momento eu te apresento a tua filha, o teu filho. Senhor, visita eles agora. Senhor, faz a tua obra. Derrama das tuas bênçãos sobre cada um. Tira, Senhor, todo pensamento negativo, todo sentimento, Senhor, de medo, todo sentimento de pavô, meu Pai. Que essa pessoa tem sentido e acha que não tem mais solução, que os remédios não têm surtido efeito. Mas o Senhor começa a trabalhar agora na vida, Senhor, do teu povo. Dando vitória, Senhor Jesus, dissipando todo o mal. Em nome de Jesus, fortalecendo, sustentando, dando a vitória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fica com Deus e até o próximo vídeo.